Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Ele foi criado não apenas para compartilhar conhecimento, mas também para agregar valor na sua vida. Então, se inscreve, ative as notificações, semeie na vida de alguém compartilhando esse conteúdo e não esquece, vai logo lá e deixe o seu like. Manual de Programação Neurolinguística, PNL, um guia prático para alcançar os resultados que você quer, Joseph O'Connor. Agradecimentos. Em primeiro lugar, meus agradecimentos a John Grinder e Richard Bundler, que, trabalhando em conjunto, criaram a PNL em meados da década de 70, baseados nos principais terapeutas e pensadores da época, deram origem a um novo campo. Deles é a maior contribuição. Muitos outros desenvolveram e ampliaram a PNL desde então. David Gordon, Judith Delosier, Leslie Cameron, Bandler, Steve e Connery Andres, Robert Dutz, Ted James, etc. Concedi reconhecimento nesse livro sempre que as ideias ou exercícios tenham sido primariamente desenvolvidos por qualquer pessoa ou grupo de meu conhecimento. Alguns podem ter passado sem reconhecimento. Se for o caso, minhas desculpas e espero feedback para a correção dos registros. Mais uma vez, quero agradecer a Carole Tonkson, minha editora na Torsons, pela sua grande ajuda e apoio. Agradeço também a Elizabeth Hutchins por ter formatado minhas palavras em uma representação ainda melhor daquilo que tentei expressar. Todos os meus alunos do Practitioner têm aberto meus olhos a novos aspectos da PNL, que ajudaram a enriquecer esse livro. Os melhores alunos são os melhores professores. Por fim, com músico em recuperação, meus agradecimentos a Eva Clare, maravilhoso, The Red Hot Chili Peppers e ao RM, por oferecerem música maravilhosa ao som da qual escrever. Joseph O'Connor, outubro de 2000. Prefácio da Edição Brasileira Clareza, didática, inteligência, abrangência, simplicidade com profundidade, praticidade e facilidade de leitura são algumas das qualidades que podemos perceber no Manual de Programação Neurolinguística de Joseph O'Connor. Em estilo direto e escorreito, ele apresenta PNL de uma forma compreensível e aplicável à vida pessoal e profissional. É um excelente livro para se ter o primeiro contato com a PNL e é também indicado para quem já trabalha com PNL por ser prático, dinâmico e abrangente. Para quem ensina ou quer ensinar PNL, é uma joia preciosa, pois apresenta uma série de exercícios e práticas para serem usados no dia a dia, que podem ser utilizados diretamente na sala de aula ou de treinamento. Além disso, ele pode ser adotado como um completo e excelente manual para o curso Practitioner em PNL. Li e gostei de todos os livros publicados por Joseph O'Connor. Na minha percepção, o Manual de PNL é o melhor. Logo que o li, no original em inglês, contatei a Quality Mark, editora, sugerindo sua tradução para o nosso idioma. Parabenizo a Quality Mark por mais essa obra que, com certeza, tem potencial para se tornar um best-seller e que vai ser uma ferramenta valiosa para quem lida com PNL e para quem quer alcançar seus objetivos e resultados na vida. Temos agora, em língua portuguesa, o Manual de PNL que estava faltando. Jairo Mansilha, PhD, médico e Master Trainer em PNL, diretor do INEP, Instituto de Neurolinguística Aplicada. Introdução. Bem-vindos ao Manual de PNL. Esse é o guia mais abrangente à programação neurolinguística atualmente disponível. Não só disponibiliza todo o material principal para o nível de practitioner, como oferece muitos exercícios, sugestões e recursos que vão mais além. É chamado de manual, porque é prático, funciona. Você pode mudar a si próprio e o seu mundo com as ideias e técnicas aqui apresentadas. Não é um manual no sentido de exercício ou trabalho extenuante. A PNL é espantosamente fácil, intuitiva e divertida. PNL diz respeito à sua experiência. Como você conhece o mundo e todos que nele estão. Como você faz o que faz. Como cria sua própria realidade com seus altos e baixos. Espero que esse livro lhe diga como ver, ouvir e sentir mais do mundo. Conhecer-se melhor e compreender os outros de forma mais clara. Se você já tem algum conhecimento da PNL, então a obra será um recurso inestimável para integrar aquilo que sabe e apresentar-lhe algumas ideias e exercícios novos. Esse livro começou como um manual do meu curso Practitioner em PNL. Rearranjei, mudei, adicionei, subtraí e transformei aquele manual para produzir esta obra. Ao fazê-lo, espero ter mantido a maior parte da clareza e concisão do original. O livro é disposto de várias sessões, cada uma abrangendo um tópico em profundidade e com uma sessão final explicando como tudo se encaixa e quais técnicas e ideias utilizar em cada situação. A PNL pode ser parecida como uma caixa mágica de ferramentas. Ao se maravilhar com as coisas fantásticas dentro dela, você se pergunta, onde posso usar isso? Esse livro responderá essa pergunta. Há também uma sessão final sobre como criar suas próprias ferramentas para que você mesmo possa adicionar coisas à caixa. Como utilizar esse livro? A PNL é como um holograma. Você pode começar em qualquer lugar e desenvolver o quadro todo. Assim, você pode abrir esse livro aleatoriamente e ler aquilo que lhe interessa. Se o ler em ordem, no entanto, acredito que obterá um holograma melhor e de mais fácil compreensão. Se você for um trainer, encontrará muitas ideias para treinamento em PNL nesse livro. Também encontrará muitas ideias que poderá adaptar para qualquer tipo de treinamento de comunicação ou de habilidades de autodesenvolvimento. Ao final de cada sessão, há um plano de ação, com exercícios práticos para construir suas habilidades e tornar as ideias realidade. O conhecimento, como dizem, é apenas um boato até que você o incorpora e faz alguma coisa com ele. Esses são exercícios para a vida diária. Não são uma fórmula regimentada. Não precisam ser concluídos antes que você possa ler a página seguinte. Eu estaria me iludindo se esperasse que todos os realizassem. São sugestões. Aproveite as que gostar e que funcionem para você. Você poderá querer usar essa obra de forma mais criativa, como, por exemplo, o livro de adivinhações chinês, o Aixing. Quando você tiver um problema e quiser alguns conselhos, abra o livro aleatoriamente e leia uma página. Como poderia ser aplicada? Haverá com certeza alguma aplicação, já que tanto o problema quanto o significado que você tira daquilo que lê vem do mesmo lugar, sua mente. Acima de tudo, seja curioso. Esse livro é sobre as infinitamente fascinantes teias de nossas experiências. Alguns dias são maravilhosos. Não podemos errar e ninguém mais pode também. Outros dias são horríveis. Parece que todos conspiram para nos prejudicar e nada dá certo. Se tentássemos cair, as chances são de que erraríamos o chão. Como tudo isso acontece? A PNL pode começar a lhe dizer como e até um pouco do porquê. Você, então, talvez, possa atravessar cada dia com um pouco mais de escolha, um pouco menos sobrecarregado pelo excesso de bagagem de antigas limitações. O que é PNL? Vamos começar pelo começo. O que é PNL? Mas essa é uma pergunta capciosa. Não se pode reduzir a PNL a uma única definição. Há muitas explicações do que seja PNL, cada uma com um feixe de luz brilhando de um ângulo diferente, iluminando inteiramente a forma e a sombra do objeto. A PNL estuda talento e qualidade. Como organizações e indivíduos excelentes obtêm seus resultados excelentes. Os métodos podem ser ensinados a outros para que eles também possam obter a mesma classe de resultados. Esse processo denomina-se modelagem. Para modelar, a PNL estuda como estruturamos nossa experiência subjetiva. Como pensamos sobre nossos valores e crenças e como criamos nossos estados emocionais. E como construímos nosso mundo interno a partir de nossas experiências e lhe damos significado. Nenhum evento tem significado em si mesmo. Nós lhe atribuímos significado. E pessoas diferentes podem lhe atribuir significados iguais ou diferentes. Assim, a PNL estuda experiências pelo lado de dentro. A PNL começou estudando os melhores comunicadores e evoluiu para o estudo sistêmico da comunicação humana. Cresceu adicionando ferramentas e métodos práticos gerados pela modelagem de pessoas excelentes ou brilhantes ou brilhantes. Essas ferramentas são utilizadas internacionalmente nos esportes, nos negócios, em treinamentos, em vendas, no direito e em educação. No entanto, a PNL é mais do que apenas uma coletânea de técnicas. É também uma forma de pensar. Uma mentalidade baseada em curiosidade, exploração e divertimento. O nome Programação Neurolinguística advém das três áreas que reúne. P. Programação. Como sequenciamos nossas ações para alcançarmos metas. N. Neurologia. A mente e como pensamos. L. Linguística. Como usamos a linguagem e como ela nos afeta. A seguir, algumas definições de PNL. Reúna-as todas e terá uma boa ideia do campo. PNL é o estudo da estrutura da experiência subjetiva. PNL é uma estratégia de aprendizagem acelerada para a detecção e utilização de padrões do mundo. John Grinder. PNL é a epistemologia que retornamos àquilo que perdemos. Um estado de graça. John Grinder. PNL é qualquer coisa que funcione. Robert Dutes. PNL é uma atitude de uma metodologia que deixam um rastro de técnicas. Richard Bundler. PNL é a influência da linguagem sobre nossas mentes e nossos comportamentos subsequentes. PNL é o estudo sistêmico da comunicação humana. PNL é o método para a modelagem da excelência de forma que possa ser duplicada. E agora, duas histórias, sempre uma fonte mais rica de ideias do que uma definição direta. Um menino perguntou à sua mãe, o que é PNL? Sua mãe disse, já vou lhe dizer, mas primeiro você terá que fazer algo para que possa compreender. Vê seu avô ali na poltrona dele? Sim, disse o menino. Vá até lá e pergunte-lhe como vai sua artrite hoje. O menino foi até o avô. Vovô, disse ele, como está sua artrite hoje? Bem, está um tanto ruim, filho, respondeu o velho. Sempre fica pior quando o tempo está úmido. Quase não consigo mexer os dedos hoje. Uma expressão de dor atravessou-lhe a face. O menino voltou para a mãe. Ele disse que estava ruim. Acho que ele sente dor. Você vai me dizer o que é PNL agora? Em um minuto, prometo, respondeu a mãe. Agora vá lá e pergunte ao vovô qual foi a coisa mais engraçada que você fez quando era bem pequeno. O menino foi até o avô. Vovô, começou. Qual foi a coisa mais engraçada que já fez quando era bem pequenininho? Um semblante do velho se iluminou. Bem, sorriu. Houve muitas coisas. Teve a vez que você e seu amigo brincaram de Papai Noel. E espalharam talco pelo banheiro todo, dizendo que era neve. Eu ri muito, mas eu não precisava limpar tudo. Fitou à distância com um sorriso. E depois teve aquela vez, quando eu o levei para passear. Era um dia lindo e você cantava uma música infantil, que acabaram de aprender. Cantava alto. Um homem passou e olhou para você com uma cara feia. Acho que você fazia barulho demais. Pediu-me que lhe dissesse para ficar quieto. Então, você virou-se para ele e disse. Se você não gosta quando eu canto, você pode ir ferver sua cabeça. E continuou mais alto ainda. O velho riu. O menino voltou para sua mãe. Você ouviu o que o vovô disse? Perguntou. Sim, respondeu a mãe. Você mudou o que ele sentia com algumas palavras. Isso é PNL. Um sábio chegou a um vilarejo no deserto, uma tarde, ao pôr do sol. Descendo de seu camelo, pediu a um dos aldeões um gole d'água. Certamente, disse o aldeão, dando-lhe uma caneca com água. O viajante esvaziou a caneca. Obrigado, disse ele. Posso ajudá-lo em alguma forma antes de prosseguir a viagem? Sim, disse o jovem. Temos uma disputa em nossa família. Sou o mais novo de três irmãos. Meu pai faleceu há pouco tempo. Deus o abençoe. E tudo que possuía era uma pequena tropa de camelos. Dezessete, para ser exato. Em seu testamento, determinou que a metade da tropa iria para o meu irmão mais velho. Um terço para o meu irmão do meio e um nono para mim. Mas como podemos dividir dezessete camelos? Não desejamos esquartejar camelo algum, já que valem muito mais vivos. Leve-me até sua casa, disse o sábio. Ao entrar na casa, viu os outros dois irmãos e a viúva, sentados em torno do fogo discutindo. O irmão mais novo os interrompeu e apresentou o viajante. Esperem, disse o sábio. Acho que posso ajudá-los. Tome, lhe dou meu camelo como presente. Agora vocês têm dezoito camelos. A metade vai para o mais velho. São nove camelos. Um terço vai para o do meio. São seis camelos. E um nono vai para meu amigo aqui, o caçula. São dois. Mas são só dezessete ao todo, disse o filho mais novo. Sim, por feliz coincidência, o camelo que sobrou é o que eu lhe dei. Se você puder me devolvê-lo, prosseguirei viagem. E assim o fez. Como a PNL se parece com o décimo oitavo caminho? Pode ser que ela seja apresentada em uma situação por um homem sábio. Solucione o problema rapidamente e depois desapareça como se jamais tivesse existido. Os pilares da PNL. A PNL possui seis princípios básicos. São conhecidos como os pilares da PNL. Você é a parte mais importante de qualquer intervenção de PNL. Você torna a PNL real através daquilo que você faz. Assim como uma ferramenta pode ser usada para criar arte maravilhosa ou lixo. Assim a PNL pode ser bem ou mal utilizada. Seu sucesso depende do quão habilidoso e capaz você é. Quanto mais congruente você for, mais sucesso terá. Congruência é quando suas metas, crenças e valores se alinham com suas ações e palavras. Quando você faz o que diz e diz o que faz. As pressuposições da PNL são seus princípios guia, as ideias ou crenças que são pressupostas, ou seja, consideradas como dadas e sobre as quais se age. Rapport é a qualidade de relacionamento que resulta em confiança e responsividade. Você consegue Rapport compreendendo e respeitando a maneira pela qual a outra pessoa vê o mundo. É como falar sua língua. O Rapport é essencial para a boa comunicação. Se existir Rapport, os outros se sentirão reconhecidos e serão imediatamente mais responsivos. É possível construir Rapport em muitos níveis, mas todos envolvem dar atenção e respeitar a outra pessoa. O Rapport pode ser construído instantaneamente e ao longo do tempo. Evolui para a confiança. 4. Resultado Saber o que quer Uma habilidade básica da PNL é ser claro sobre aquilo que se quer e ser capaz de saber dos outros aquilo que desejam. A PNL se baseia em pensar sempre em resultados em qualquer situação, de forma a agir sempre de maneira propositada. Um resultado é aquilo que você quer. Uma tarefa é o que você faz para consegui-lo. A mentalidade de resultado tem três elementos básicos. Conhecer a situação atual, onde você está agora. Conhecer sua situação desejada, onde quer estar. Planejar sua estratégia, como chegar de um ponto até o outro, utilizando os recursos que possui ou criando novos. 5. Feedback Como saber que está conseguindo o que quer? Uma vez sabedor daquilo que deseja, terá que prestar atenção no que está conseguindo, para que determine o que fazer a seguir. No que está prestar atenção no que está prestando atenção no que está prestando atenção no que está preciso e exato? Na maior parte das vezes, isso significa prestar atenção rigorosa em seus sentidos. Vendo, ouvindo e sentindo aquilo que na verdade está ocorrendo. Seus sentidos são a única maneira que você tem de obter feedback direto. Você tem apenas os seus sentidos para fazer sentido do mundo. As informações que obtém de seus sentidos, permitem que saiba se está na direção de sua meta. 6. Flexibilidade Se o que está fazendo não estiver funcionando, faça algo diferente. 7. Quando souber o que deseja e o que está recebendo, mais estratégias terá para alcançar seu resultado e maior sua chance de sucesso. 8. Quanto mais opções tiver de estado emocional, estilo de comunicação e de perspectiva, melhores serão seus resultados. A PNL encoraja a escolha governada pelo propósito de um relacionamento de rapor e consciência. As pressuposições da PNL As 13 pressuposições são os princípios centrais da PNL, sua filosofia orientadora, suas crenças. Esses princípios não são com certeza verdadeiros ou universais. Não é necessário acreditar que sejam verdadeiros. São denominadas pressuposições, porque você as pressupõe como sendo verdadeiras e depois age como se o fosse. Basicamente, formam um conjunto de princípios éticos para a vida. 1. As pessoas respondem a sua experiência, não a realidade em si. Não sabemos o que é realidade. Nossos sentidos, nossas crenças e nossa experiência passada nos dão um mapa do mundo, a partir do qual podemos operar. Mas um mapa jamais pode ser inteiramente preciso. Caso contrário, seria igual ao terreno que abrange. Não conhecemos o território, portanto para nós o mapa é o território. Alguns mapas são melhores do que outros para nos orientar pelo caminho. Navegamos pela vida como um navio em mar revolto. Desde que o mapa nos apontem os principais perigos, estaremos bem. Quando os mapas são falhos, corremos perigo de encalhar. A PNL é a arte de mudar esses mapas para que tenhamos maior liberdade de ação. 2. Ter uma escolha ou opção é melhor do que não ter uma escolha ou opção. Procure ter um mapa que lhe dê maior número de escolhas. Haja sempre de forma a aumentar a escolha. Quanto mais escolhas tiver, mais livre estará e mais influência terá. 3. As pessoas fazem a melhor escolha que podem no momento. Uma pessoa sempre faz a melhor escolha que pode, dados seus mapas do mundo. A escolha pode ser autoderrotadora, bizarra ou má, mas para ela parece ser o melhor caminho a seguir. Ofereça-lhe uma escolha melhor e a adotará. Melhor ainda, dê a ela um mapa melhor com mais opções. 4. As pessoas funcionam perfeitamente. Ninguém é errado ou quebrado. Estamos todos executando nossas estratégias com perfeição, mas as estratégias podem ser mal projetadas e ineficazes. Descubra como você e os outros funcionam, para que uma estratégia possa ser modificada para algo mais útil e desejável. 5. Todas as ações têm um propósito. Nossas ações não são aleatórias. Estamos sempre tentando realizar algo, embora possamos não ter consciência do que estamos tentando fazer. 6. Todo comportamento possui intenção positiva. Todas as nossas ações têm pelo menos um propósito. Realizar algo que valorizamos e que nos beneficie. A PNL separa a intenção por trás de uma ação da ação em si. Uma pessoa não é o seu comportamento. Quando uma pessoa tem uma melhor escolha de comportamento, que também realize sua intenção positiva, a seguirá. 7. A mente inconsciente contra a balança consciente. Ela não é maliciosa. O inconsciente é tudo aquilo que não está no consciente no momento presente. Contém todos os recursos de que necessitamos para viver em equilíbrio. 8. O significado da comunicação não é simplesmente aquilo que você pretende, mas também a resposta que obtém. Essa resposta pode ser diferente da resposta que você queria, mas não há falhas de comunicação. Apenas respostas e feedback. Se não estiver obtendo o resultado que deseja, mude o que está fazendo. Assuma a responsabilidade pela comunicação. 9. Já temos todos os recursos de que necessitamos, ou então podemos criá-los. Não existem pessoas desprovidas de recursos. Apenas estados mentais desprovidos de recursos. 10. Mente e corpo formam um sistema. São expressões diferentes da mesma pessoa. Mente e corpo interagem e se influenciam mutuamente. Não é possível realizar uma mudança em um sem que o outro seja afetado. Quando pensamos de forma diferente, nossos corpos mudam. Quando agimos de forma diferente, modificamos nossos pensamentos e sentimentos. 11. Processamos todas as informações através de nossos sentidos. O desenvolvimento de seus sentidos, para que se tornem mais aguçados, lhe dará melhores informações e o ajuda a pensar de forma mais clara. 12. Modelar desempenho bem-sucedido leva à excelência. Se uma pessoa pode fazer alguma coisa, é possível modelá-la e ensiná-la a outros. Assim, todos podem aprender a obter resultados melhores de sua própria maneira. Você não se torna um clone da pessoa que está modelando. Você aprende com ela. 13. Se quiser compreender, haja. O aprender está no fazer. O que a PNL faz? A PNL traz autodesenvolvimento e mudança. Primeiro, você a usa para trabalhar a si mesmo, para se tornar a pessoa que realmente quer ser e pode ser. Da mesma forma, você trabalha a si mesmo para que possa ajudar outras pessoas de forma eficaz. Viajo muito de avião e percebo que no início de cada voo, depois de nos sentarmos e afivelarmos o cinto, o pessoal da cabine nos tem a sua mercê e realizam os procedimentos de segurança do voo. A essa altura, os viajantes habituais mergulham em suas revistas de bordo, porque já ouviram aquilo tudo antes. E alguns deles poderiam recitar tais palavras de cor. Mas eu sempre me lembro de uma coisa a respeito desses procedimentos de segurança. Se a cabine perder pressão, caem máscaras de oxigênio que devemos colocar antes de ajudar outra pessoa. Por quê? Porque se você não colocar a sua máscara de oxigênio, pode desmaiar. E aí não será de utilidade alguma para quem quer que seja, você ou outra pessoa. Autodesenvolvimento é o equivalente a colocar sua máscara primeiro. Quanto mais souber a respeito de você mesmo, mais poderá ajudar outras pessoas. A PNL não diz respeito a consertar outras pessoas e esquecer-se de si mesmo. Coloque sua máscara primeiro. Quando você aborda mudança e autodesenvolvimento, você precisa ser congruente. Em outras palavras, tem que estar determinado a ter sucesso e acreditar naquilo que está fazendo. Congruência significa que você está comprometido a fazer a mudança para não sabotar a si mesmo. Segundo, você precisa estabelecer rapor. Ou seja, trabalhar em um relacionamento de confiança e influência mútuas. Terceiro, você tem que definir aquilo que deseja alcançar nessa mudança. Então, você pode aplicar um dos muitos padrões, técnicas ou combinações de padrões que a PNL desenvolveu para mudança e aprendizagem. Seu resultado deve ser ecológico, para que se encaixe no quadro maior sem consequências desastrosas para você e para os outros. Por fim, você faz uma ponte ao futuro. Ou seja, ensaia mentalmente a nova mudança e a nova aprendizagem. Isso a reforça e significa que você se lembrará de agir de forma diferente quando chegar a hora de testar o que aprendeu. Ecologia. Ecologia se refere a preocupar-se com o sistema geral. Você a verifica quando considera como a mudança que está fazendo se encaixa no sistema mais amplo. Você checa se o que parece ser uma boa mudança em uma parte do sistema não vai causar problemas em outras áreas. Muitas mudanças pessoais e organizacionais fracassam porque o limite do sistema é estabelecido de forma demasiadamente estreita. E os efeitos colaterais acabam sendo grandes dores de cabeça. Uma verificação de ecologia é como notar se um medicamento causa efeitos colaterais nocivos mesmo que cure a doença. Como parte de uma técnica de PNL, verificar a ecologia assegura que a PNL não se tornará manipulativa. Que as suas ações não levarão a ganho para você e perdas para outrem. Você também checa se a mudança feita por outra pessoa se harmoniza com o restante de sua vida e de seus relacionamentos. Ao verificar a ecologia, você se assegura de não manipular a si mesmo, se forçando a adotar algum curso de ação do qual se arrependerá mais tarde ou que prejudique seriamente outra pessoa. Todas as ações têm consequências além de seu contexto específico. Nossas vidas são complexas e uma mudança causará marolas como uma pedra lançada em um lago sereno. Algumas mudanças causam marolas mais fortes que outras. Algumas marolas acalmarão. Outras poderão agitar a superfície muito mais além do que você esperava. Umas poucas poderão se transformar em ressacas. Ecologia interna. Verificar a ecologia interna é checar junto a seus próprios sentimentos se seguir um curso de ação seria sábio. A ecologia de seu corpo físico é refletida em sua saúde física. Sua ecologia mental é refletida pelos seus sentimentos de congruência ou incongruência. Incongruência é a sensação de que a mudança tem consequências incertas. Você precisa então de mais informações. Ou negativas. Você então precisa pensar novamente. A incongruência não é ruim, mas você precisa estar consciente dela e explorar por que a sente. Para verificar a ecologia interna, as perguntas que precisa fazer são Quais são as consequências de minha ação? O que perderei se fizer essa mudança? O que terei que fazer a mais? Vale a pena? O que ganharei se fizer essa mudança? Qual o preço de fazer essa mudança? Será que eu estou disposto a pagá-lo? Quais os aspectos bons do estado atual? Como posso manter esses aspectos bons ao fazer a mudança que desejo? Ouça, sinta e dê atenção cuidadosa às suas respostas. Uma reação incongruente, típica, será uma sensação desagradável, geralmente no estômago. Uma incongruência visual é frequentemente uma sensação de que as peças do quebra-cabeça não fazem sentido. A frase incongruente clássica é Sim, mas... Por vezes, ao verificar a ecologia, as consequências desagradáveis podem ser muito claras. Se você poderá ter que repensar seu objetivo ou resultado. Outras vezes, você poderá ter uma intuição de que nem tudo vai bem sem saber dizer exatamente o porquê. Essa intuição é uma indicação inconsciente de que a mudança não é inteiramente ecológica. Sempre preste atenção em suas intuições e em seus sentimentos de incongruência. Ecologia externa A ecologia interna se confunde com a externa, porque somos todos parte de um sistema maior de relacionamentos. Ecologia interna e externa são duas perspectivas diferentes referentes ao mesmo sistema. Verificar a ecologia externa quer dizer examinar como seu resultado afetará outras pessoas significativas em sua vida. Dê um salto de imaginação e seja uma delas. Verificações de ecologia são parte do pensamento sistêmico. A otimização de uma parte do sistema invariavelmente leva ao sistema inteiro funcionar de uma forma menos producente do que anteriormente. Por exemplo, suponha que um homem decida perder peso e melhorar a forma física de um momento de loucura na noite de ano novo em Nova York. Resolve jogar squash e vai à academia três vezes por semana, pensando que quanto mais fizer, melhor será. Como seu corpo não está acostumado ao esforço, distende um músculo e fica cansado e letárgico. Assim, não pode se exercitar. Fica deprimido, faz ainda menos e pode acabar com uma vida menos ativa e ainda mais pesada do que no fim do ano. E com uma fratura de fisioterapia. E além disso, há mensalidade da academia que quase não usou. A ecologia é importante em organizações também. Um grande esforço de vendas pode resultar em um salto de venda que exerça pressão sobre os fabricantes para atenderem a demanda. Se forem incapazes de entregar, isso levará a mais clientes insatisfeitos, uma elevação de queixas de clientes e uma subsequente perda de negócios. Mente consciente e inconsciente. Toda mudança ocorre primeiro no nível inconsciente. Só depois nos conscientizamos dela. A PNL tem uma abordagem característica ao consciente e ao inconsciente. Bastante diferente daquela adotada pela maioria dos demais sistemas de psicologia. Em PNL, o consciente refere-se a tudo que está na consciência do momento presente. Podemos conscientemente reter cerca de sete informações separadas em um determinado momento. No entanto, muito depende de como organizamos as informações. Um número de telefone pode consistir em sete dígitos. Você memoriza isso como sete dígitos, mais uma vez considerado como um número de telefone. Lembra dele como um único pedaço. Então, poderá armazenar cerca de sete números de telefone em sua memória de curto prazo. O inconsciente é usado em PNL para indicar tudo que não seja consciente. Assim, o inconsciente é um contentor para muitos pensamentos, sentimentos, emoções, recursos e possibilidades diferentes nos quais não está prestando atenção em qualquer determinado momento. Quando desloca sua atenção, se tornam conscientes. Algumas crenças e alguns valores permanecem inconscientes, mas guiam a sua vida sem que você perceba o quão poderosos são. Algumas partes de sua fisiologia sempre serão inconscientes. A concentração de dióxido de carbono no sangue, como seu coração bate, o que o seu fígado está fazendo? Quanto mais importante e vital a função, mais provável é que seja inconsciente. Seria muito incômodo ter que lembrar conscientemente de fazer seu coração bater, regular, sua digestão ou regenerar seus ossos. A mente consciente é como um cavaleiro, dirigindo e guiando, determinando resultados e decidindo direcionamentos. Esses, então, passam para o inconsciente e começamos a empreender ações para alcançá-los. O inconsciente é como um cavalo que efetivamente realiza o trabalho de chegar onde o cavaleiro quer. Não é boa ideia permitir que o cavalo determine a direção. Nem é boa ideia que o cavaleiro tente dizer ao cavalo exatamente onde colocar suas patas a cada estágio da jornada. Na melhor das hipóteses, consciente e inconsciente formam uma parceria equilibrada. Todo mundo tem todos os recursos de que necessita para mudar ou então pode criá-los. No entanto, as pessoas frequentemente pensam que não possuem os recursos porque não têm consciência deles no contexto específico no qual deles necessitam. Mas algumas pesquisas neurofisiológicas sugerem que todas as experiências que já vivemos possam estar armazenadas em algum lugar, podendo ser acessadas nas circunstâncias certas. Todos nós já tivemos a experiência de ter um evento há muito esquecido surgir em nossas mentes, disparado por algum pensamento devagador. E recursos inconscientes podem ser utilizados pela hipnoterapia e transe. Alguns sistemas de psicologia, por exemplo a psicanálise, vêem a mente inconsciente como repositório de material reprimido e conturbador. A PNL considera o inconsciente como benevolente, já que encerra todas as experiências que poderíamos usar para ganhar sabedoria. A PNL tem grande respeito pelo inconsciente. O lugar mais fácil de onde começar, no entanto, é o consciente. Aquilo que percebemos e como dirigimos nossas vidas, formulando, compreendendo e alcançando nossos resultados. Plano de ação 1. Escolha uma das pressuposições da PNL que mais o atrai. Agora pense em um problema ou em uma situação difícil que tenha com outra pessoa. O que você faria se fosse agir como se essa pressuposição fosse verdadeira? Como a situação mudaria? Como exemplo simples, um amigo meu fazia parte de uma equipe de projetos de trabalho. Um membro da equipe o estava levando à loucura, continuamente dando voz a objeções, entrando em detalhes com demasiada antecedência e perdendo tempo. Na opinião de meu amigo. A pressuposição que veio à mente foi a de que as pessoas trabalham com perfeição. Seu colega tinha uma excelente estratégia para classificar e fazer sentido de informações, mas estava aplicando no lugar errado. Manter a pressuposição em mente ajudou meu amigo a compreender seu colega, a ser paciente com ele, a manter o rapor e a ajudá-lo a fazê-lo suas perguntas de forma diferente em um momento diferente, quando eram extremamente valiosas. 2. Agora escolha uma pressuposição sobre a qual tenha as maiores dúvidas. Considere outra situação difícil em sua vida. O que você faria se agisse como se essa pressuposição fosse verdadeira? Como a situação mudaria? 3. Assista ao filme Matrix no vídeo. Se já tiver assistido, assista de novo. Se você fosse protagonista no filme, teria tomado a pílula azul ou a pílula vermelha? E como você sabe que não está em um Matrix de verdade? Capítulo 2. Resultados. O que você quer? Essa é a pergunta definitiva em PNL. Um resultado é o que você quer. Um estado desejado. Algo que você não tem em seu estado atual. Resultados aparecem quando nós os alcançamos. Daí o nome. E o primeiro passo para alcançá-los é pensar a respeito cuidadosamente. Por que você deseja seu resultado? E se você deve desejá-lo, são perguntas que demandam respostas. Resultados em PNL são diferentes de alvos, metas e objetivos. Pois foram cuidadosamente considerados e atendem determinadas condições que os tornam realistas, motivadores e alcançáveis. Ao determinarmos um resultado, nos tornamos conscientes da diferença entre o que temos e o que desejamos. Essa diferença é o problema. Quando determinamos um resultado e temos certeza quanto ao nosso estado desejado, podemos então planejar a viagem de um para o outro. Tornamos-nos pró-ativos, assumimos a propriedade do problema e começamos a ir à direção de uma solução. Quando não sabemos o que queremos, há muitas pessoas que terão enorme prazer em nos pôr a trabalhar para alcançar os resultados delas. Um resultado não é a mesma coisa que uma tarefa. Um resultado é aquilo que você deseja. Uma tarefa é o que você precisa fazer para alcançá-lo. Não realize tarefas até que tenha determinados seus resultados. Problemas não podem ser solucionados a não ser que você defina um resultado. A mudança é uma jornada de estado presente insatisfatório em direção a um estado desejado. Seu resultado. Você utiliza vários recursos para ajudá-lo a fazer a jornada. Estado presente é onde você está, mas prefere não estar. Estado desejado, onde deseja estar. E os recursos, estratégias mentais, linguagem, fisiologia, estados emocionais, crenças e valores. Mudança básica em TNL. Há quatro perguntas básicas que você precisa fazer para ser bem sucedido nessa jornada. Em direção a que estou indo, o estado ou o resultado desejado. Por que estou indo, os valores que o guiam. Como chegarei lá, a estratégia para a jornada. E se algo der errado, gerência de risco e planejamento de contingências. Pensando em resultados. Resultados apresentam dois aspectos. Pensamento voltado para resultados. Decidir o que quer em uma dada situação. E orientação para resultados. Pensar em resultados consistentemente e ter direcionamento e propósitos gerais na vida. Até que saiba o que quer. O que fizer não terá propósito e seus resultados serão aleatórios. A orientação para resultados lhe dá controle sobre a direção na qual viajará. Você necessita dela em sua vida pessoal e é essencial nos negócios. O oposto ao pensamento voltado para resultados é o pensamento voltado para problemas. Pensamento voltado para problema focaliza aquilo que está errado. Nossa sociedade está emaranhada no pensamento voltado para problemas. Isso parece ser especialmente verdadeiro na política. Muitas pessoas se perdem em um labirinto de problemas descobrindo sua história, seu custo e sua consequência. Fazendo perguntas como Essas perguntas focalizam o passado ou o presente. Também são garantidas para fazer com que você se sinta pior a respeito do problema. Porque realmente enfiam a sua cabeça nele. Problemas são difíceis porque o próprio ato de pensar neles faz com que nos sintamos mal e, portanto, menos capazes. Não pensamos tão claramente e assim é mais difícil pensar em sua solução. Problemas faz com que o problema seja ainda mais difícil de se resolver. É muito mais útil pensar em problemas em termos de contribuição e perguntar Qual foi a contribuição da outra pessoa para aquele problema? Qual foi a minha contribuição para o problema? Como a soma dessas contribuições constitui o problema? Essas perguntas nos levam a uma direção mais útil. O que queremos em vez disso e o que vamos fazer a respeito? Há nove perguntas que você precisa fazer quando trabalha com resultados. Essas são conhecidas como condições bem formuladas. Quando estiver pensando bem nelas, seu resultado será realista, alcançável e motivador. Essas condições se aplicam melhor a resultados individuais. Primeiro, positivo. O que você quer? Resultados são expressos no positivo. Isso nada tem a ver com o pensamento positivo ou com positivo no sentido de ser bom para você. Aqui, positivo significa direcionado para algo que você quer, em vez de se afastar de algo que você deseja evitar. Por exemplo, perder peso e deixar de fumar são resultados negativos, que podem explicar em parte porque são difíceis de se alcançar. Por exemplo, reduzir desperdício, reduzir custos fixos e perder menos pessoas-chave também são resultados negativos. Como você transforma um resultado negativo em um positivo? Perguntando, o que eu quero em vez disso? E o que isso fará para mim? Por exemplo, se você deseja reduzir suas dívidas, você pode determinar o resultado de melhorar o fluxo de caixa. Segundo, evidência. Como você saberá se está tendo ou obteve sucesso? É importante saber se está no caminho certo para o seu resultado. Você precisa de feedback adequado, na quantidade adequada e é necessário que seja preciso. Quando você estabelece um resultado, deve pensar em como medirá o progresso e com que grau de precisão. Há dois tipos de evidência. A. Feedback à medida que você progride em direção ao resultado. Como saberá se está no caminho certo? B. Evidência de ter alcançado o resultado. Como saberá se o alcançou? Pergunte-se, como saberei se estou no rumo certo para alcançar meu resultado? O que me direi? Como saberei se alcancei esse resultado? O que verei, sentirei ou ouvirei? Terceiro, pontos específicos. Quando, onde e com quem? Onde você quer o resultado? Especificamente onde? Poderá haver locais e situações nos quais você não o quer? Poderá desejar aumentar a produtividade, mas apenas em certos departamentos? Poderá desejar comprar uma casa, mas não se as taxas de juros passarem de um determinado patamar? Quando você o quer? Poderá ter que cumprir um prazo ou poderá não querer o resultado antes de uma data específica, porque outros elementos não estariam implementados para eles se beneficiarem. Pergunte-se, onde especificamente eu quero isso? Quando especificamente eu quero isso? E em que contexto eu quero isso? Quarto, recursos. De que recursos você dispõe? Relacione seus recursos. Eles recairão em cinco categorias, algumas mais relevantes do que outras, dependendo do seu resultado. Objetos. Exemplos seriam equipamentos de escritório, prédios e tecnologia. Livros que poderá ler, programas de televisão e em vídeo que poderá ver, fitas que poderá ouvir. Pessoas. Por exemplo, familiares, amigos, conhecidos, colegas de trabalho ou outros contatos de negócio. Modelos. Você conhece alguém que já teve sucesso em alcançar o resultado? Com quem pode falar? Alguém já escreveu a respeito de sua experiência? Qualidades pessoais. Que qualidades você tem ou precisa desenvolver para alcançar o resultado? Pense em todas as suas habilidades e capacidades pessoais. Dinheiro. Tem o suficiente? Pode levantar o suficiente? Quinto, controle. Você pode iniciar e manter esse resultado? Até onde isso está sobre seu controle direto? O que pode fazer e o que outros têm que fazer para alcançar esse resultado? Quem o ajudará? Como poderá motivar as pessoas a realmente desejarem andar em vez de se sentirem obrigadas a ajudar? Pergunte-se. O que eu posso fazer diretamente para conseguir esse resultado? Como posso persuadir outros a me ajudarem? O que posso oferecer a eles para fazer com que desejem ajudar-me? Sexto, ecologia. Quais são as consequências maiores? Eis algumas perguntas sistêmicas, mas amplas a serem consideradas. Quanto tempo e esforço esse resultado exigirá? Tudo tem um custo de oportunidade. Despender tempo e esforço em uma coisa desvia recursos de outras. Quem mais será afetado e como se sentirá? Adote perspectivas diferentes. Em sua vida de negócios, considere seu chefe, seus clientes, seus fornecedores e as pessoas que você gerencia. Em sua vida pessoal, considere sua esposa, seus amigos e seus filhos. Quando pensar na ecologia do resultado, poderá desejar mudá-lo ou pensar em um meio diferente de alcançá-lo. De que terá que abrir mão quando alcançar esse resultado? Dizem que você pode ter tudo o que quiser se estiver preparado para pagar por isso. E não necessariamente em dinheiro. O que é bom em relação à situação atual? O que deseja manter? A perda de aspectos valiosos da situação atual é a maior causa de resistência à mudança. Tanto para indivíduos quanto para organizações. O que mais pode acontecer quando conseguir seu resultado? Há sempre consequências secundárias e às vezes essas se tornam um problema maior do que a situação inicial. O toque de ouro do rei Midas vem à mente. Sétimo, identidade. Esse resultado tem a ver com quem você é? Você pode aplicar isso tanto no nível individual quanto no organizacional. Primeiro, o nível individual. Suponha que deseje gerenciar um projeto. Seu envolvimento com esse projeto poderá significar muito tempo longe de casa. Poderá significar abandonar outros projetos. Poderá desviá-lo do seu caminho de carreira. Embora você queira se envolver, ele simplesmente não se adequa a você. Poderá perguntar, em que trabalhar no projeto me beneficiará? Se a resposta for ganhar experiência valiosa, poderá haver outros projetos ou treinamentos e consultoria que poderão ser preferíveis. O mesmo é verdade no nível organizacional. Cada empresa tem uma certa cultura e um conjunto de valores essenciais que definem sua identidade. Resultados corporativos precisam estar alinhados com essa identidade corporativa. Muitas organizações se perdem ao se diversificar em áreas nas quais não têm experiência e que não se encaixam com suas identidades. Richard Branson, da Virgem, começou com uma empresa de aviação. Coisa muito diferente de seu negócio de música inicial. Mas ele e a Virgem se identificam com inovação e a mudança foi lucrativa. Oitavo. Como seus resultados se encaixam? Como você come um elefante? Um pedaço de cada vez. Se o resultado for demasiadamente grande, relacione todos os obstáculos que o impede de alcançá-lo e estabeleça resultados menores para superar essas barreiras. Pergunte-se, o que me impede de alcançar esse resultado? Quando você está com jacarés até o pescoço, é difícil lembrar que está ali para drenar o pântano. Quando o resultado for pequeno demais para ser motivador e você se sentirá atolado em detalhes, pergunte-se, o que este pequeno resultado faz por mim? Conecte os detalhes ao resultado maior, mais motivador, do qual fazem parte. Nono. Plano de ação. O que fazer a seguir? Uma vez que tenha passado seu plano por essas perguntas, estará pronto para agir. Ou talvez para delegar. Ao delegar um projeto de negócios, informe seu pessoal do quadro maior para que possam ligar suas tarefas ao projeto maior. Certifique-se de que saibam pensar nos resultados por si mesmos. Isso assegurará que as tarefas deles estejam alinhadas com as suas. Lembre-se da história dos dois operários de construção. A ambos foi perguntado o que estavam fazendo. O primeiro disse, estou assentando tijolos. O segundo disse, estou construindo um prédio maravilhoso. Adivinha qual dos dois estava mais motivado e trabalhava melhor? Huggies. Alguns resultados são mais importantes do que outros. Alguns resultados são mais importantes do que outros. Gosto de chamar os mais importantes de hugs. Hug unbelievably great goals. Ou metas enormes e inacreditavelmente maravilhosas. Nem todas as condições para resultados se aplicam a hugs. São resultados de grande escala e não podem ser precisados com exatidão. Hugs tem as seguintes qualidades. São de longo prazo, de 5 a 30 anos. São metas claras, compelidoras e de fácil compreensão. Se conectam à sua identidade e aos seus valores essenciais. Você tem fortes sentimentos a seu respeito. Elas engajam suas emoções. Você se sente bem quando pensa nelas. Quando você as estabelece da primeira vez, parecem impossíveis. Com o passar do tempo, começam a se manifestar cada vez mais. Não envolvem sacrificar o momento presente por um futuro possível, por melhor que seja. Hugs podem dar forma à sua vida. Por serem de longo prazo e alinhados com seus valores essenciais, você frequentemente poderá alcançá-las de forma imprevisíveis. Até mesmo paradoxais. Ou parecerão cair do céu como mágica. Hugs frequentemente possuem um elemento de afastamento. Se você não as alcançar, dói. Isso as torna mais motivadoras. Frequentemente têm um limite, como um prazo ou um conjunto de condições. Por exemplo, um amigo meu deixou seu emprego para fundar uma empresa própria. Estabeleceu um prazo de 5 anos para alcançar o sucesso. Se não desse certo, procuraria outro emprego em sua profissão antiga. As Hugs mais poderosas frequentemente envolvem a remoção de elementos de sua vida. Às vezes, a maior alavancagem adivém não de fazer coisas para alcançá-las, mas de deixar de fazer coisas que estão em seu caminho. Exemplo de Hugs. Escrever e publicar um livro. Estabelecer sua própria empresa bem-sucedida. Criar uma fundação de caridade. Se mudar para outro país. Ganhar uma medalha de ouro olímpica. Tornar-se milionário. Hugs são criativas. Produzem efeitos continuados e expressam seus valores. Você as cria. São pessoais. Você não as copia de outra pessoa. Acompanhe suas metas e as avalie regularmente. Recompense-se quando as alcançar e desfrute desses momentos. São aquilo pelo que trabalhou e você merece. Desfrute da realização e aproveite a jornada. Colecione esses momentos como lindas fotos ou recortes para um álbum. Retorne a eles. Utilize-os para se motivar no futuro. Deixe que sejam fonte de inspiração, aprendizagem e prazer. Jamais esteja em posição de pensar. Trabalhei duro para chegar onde estou. Onde estou? Crenças. Crenças são as regras pelas quais vivemos. São nossos melhores palpites frente à realidade e formam nossos modelos mentais. Os princípios pelos quais o mundo parece funcionar, com base em nossa experiência. Crenças não são fatos, embora muitas das vezes as confundamos como fatos. Temos crenças sobre outras pessoas, sobre nós mesmos e sobre nossos relacionamentos. Sobre o que é possível e sobre aquilo que somos capazes de fazer. Temos um investimento pessoal em nossas crenças. Eu avisei. É uma frase que traz satisfação porque significa que nossas crenças se mostraram corretas. Dá-nos confiança em nossas ideias. Algumas coisas não são influenciadas por nossas crenças. A lei da gravidade, por exemplo, não mudará quer acreditemos ou não nela. Às vezes tratamos outras crenças sobre nossos relacionamentos, capacidades e possibilidades, como se fossem tão fixas e imutáveis quanto a gravidade. E não o são. Crenças efetivamente formam o nosso mundo social. Crenças agem como profecias autorealizáveis. Agem como permissões ou como empecilhos para aquilo que podemos fazer. Se você acredita que não é muito simpático, isso fará com que haja de forma desagradável em relação aos outros. E assim confirme sua crença. Mesmo que não queira que seja verdade. Se você acreditar que é simpático, então abordará as pessoas de forma mais aberta. E elas terão mais probabilidade de confirmar sua crença. Tratar crenças como pressuposições significa que a PNL trata crenças como princípios de conduta. Você age como se fosse verdade e, se gostar dos resultados, continua a agir como se fosse verdade. Se suas crenças não lhe trazem bons resultados, você as muda. Você tem escolha quanto àquilo em que acredita. Embora as crenças de que crenças são mutáveis, seja em si uma crença desafiadora para muitas pessoas. Crenças têm que produzir ação se forem significar alguma coisa. Portanto, crenças são princípios de ação, não ideias vazias. Crenças e resultados. Você precisa acreditar em três coisas sobre seus resultados. É possível alcançá-los. Você é capaz de alcançá-los. Você merece alcançá-los. Possibilidade, capacidade e merecimento. São as três chaves para a realização. Lembre-se delas como o processo PCM. Possibilidade. Com muita frequência nos enganamos, pensando que possibilidade é competência. Pensamos que uma coisa não é possível quando, na verdade, não sabemos fazê-la. Todos nós temos limitações físicas, é claro. Somos humanos, não super-heróis. Mas, geralmente, não sabemos quais são esses limites. Você não pode saber quais são até atingi-los. Você não pode provar um negativo. Portanto, jamais poderá provar que é incapaz do que quer que seja. Poderá apenas dizer que ainda não alcançou. Houve época em que se considerava impossível para qualquer ser humano correr uma milha em menos de quatro minutos. Até que Roger Bannister o fez em Oxford, em 6 de maio de 1954. Então, aconteceu uma coisa estranha. Mais e mais atletas começaram a correr uma milha em menos de quatro minutos. Hoje, a realização do impossível de Roger Bannister é lugar comum. Não se precipite ao decidir o que é impossível. Capacidade Você estabeleceu um teto mental para as suas realizações? Frequentemente, depreciamos a nós mesmos ao não acreditarmos que podemos fazer algo. Mas, crenças não são fatos. São apenas nosso melhor palpite quanto a como as coisas estão no momento. Tenha uma crença básica e verdadeira. Você ainda não atingiu o limite daquilo que é capaz. Mantenha a mente aberta. Jamais anuncie a outras pessoas que você não pode fazer algo, mesmo que ache que não pode. Ouça durante um dia ou dois e escutará uma grande quantidade de confissões de pessoas sobre o que não podem fazer. As pessoas admitirão muito mais prontamente aquilo que fazem mal do que aquilo que fazem bem. Algumas pessoas confundem isso com modéstia, mas não é. A modéstia significa não se vangloriar daquilo que você pode fazer. Conversa negativa apenas o envolve em uma camisa de força de limitações impostas. Se você vir pensando assim, adicione a palavrinha ainda no final. Aí está sendo realista. Não se desculpe com antecedência, nem alegue circunstâncias atenuantes em voz alta. Se você der uma desculpa com antecedência, precisará dela. Assuma responsabilidade pelas suas metas. Pode haver um sem número de boas razões pelas quais você não as alcance. Mas se der desculpas antecipadamente, você terá se preparado para o fracasso. Merecimento. Você merece atingir seus alvos? Só você pode responder essa pergunta. Mas por que não? A PNL não julga se as metas são moral ou eticamente corretas. Simplesmente lhe oferece um processo para ajudá-la a alcançá-las. A verificação de ecologia geralmente vislumbrará alguns dilemas morais ou éticos. Só você pode decidir como resolver esses dilemas. Depois de ter trabalhado em suas metas com as condições bem formuladas, submeta as perguntas PCM para cada meta diga. Essa meta é possível? Tenho a capacidade de alcançar essa meta? Eu mereço alcançar essa meta. Observe quaisquer sensações desconfortáveis. Elas apontarão obstáculos e dúvidas. Agora procure possíveis obstáculos. O que poderá impedi-lo? Pense consigo mesmo. Não alcançarei minha meta por quê? E então relacione todas as razões possíveis que lhe venham à mente. Esses obstáculos geralmente recaem em cinco categorias. Você tem os recursos, mas não sabe o que fazer. Uma vez com a lista de objeções em mãos, decida quantas delas são obstáculos verdadeiros e quantas são crenças suas. Há três possibilidades. 1. Existem obstáculos verdadeiros que tornam impossível que você alcance suas metas. Se isso for verdade, esqueça o resultado. É perda de tempo persegui-lo agora, embora as circunstâncias possam mudar. 2. São obstáculos reais que você poderia superar se dedicasse tempo e esforço para fazê-lo. Se isso for verdade, decida se quer a meta o suficiente para despender tempo e esforço. Se positivo, tudo bem. Se não, esqueça o resultado. 3. São crenças sobre você ou outras pessoas e você, na verdade, não sabe se são reais. Se isso for verdade, pense sobre como poderia testar tais crenças. O obstáculo existe apenas em sua cabeça? O quão verdadeiro é? Uma vez que o tenha testado, recairá em uma das duas categorias anteriores. Essa abordagem o torna responsável pelos seus resultados. Você decide. As chaves para a realização dos seus sonhos. É possível. Eu posso fazê-lo. Eu mereço. Afirmações. Afirmações podem ajudá-lo a alcançar suas metas. Uma afirmação é uma declaração forte de seu resultado que supõe ser este possível e alcançável e mantém sua mente focalizada nele. Afirmações são como declarações de crenças. Podem ser poderosas, mas precisam ser cuidadosamente fraseadas. Quando você fizer afirmações sobre autodesenvolvimento, fraseias como se estivesse ocorrendo agora. Por exemplo, se seu resultado fosse tornar uma pessoa menos estressada, uma afirmação apropriada poderia ser Estou me tornando mais light. Estou me sentindo cada vez melhor quanto a mim mesma. Não frasei afirmações de autodesenvolvimento como se já tivessem acontecido. Por exemplo, sou uma pessoa mais tranquila. Sinto-me melhor em relação a mim mesmo. Você não é ainda. E assim seu inconsciente sussurrará. Não, você não é. Você não está enganando ninguém. Não estabeleça um prazo exato para afirmações de autodesenvolvimento. Por exemplo, em três meses serei uma pessoa mais tranquila. Em primeiro lugar, poderá levar mais ou menos que três meses. Segundo, sua mente inconsciente sussurrará. Ok, então não precisamos fazer nada agora, certo? Afirmações, sua mente deve ter hora e data específicas se forem referentes a ações específicas. Por exemplo, na segunda-feira, 22 de janeiro, irei à academia e me exercitarei por uma hora. Ou, a essa altura do ano que vem, terei dobrado meu salário. Não apenas pense no resultado. Escreva-o. Escreva seus resultados. Escreva suas afirmações. Escreva-os em papel de boa qualidade com a sua melhor caligrafia. E repita-os várias vezes ao dia. Isso os manterá em sua mente. E você começará a ver oportunidades de outra forma que jamais veria. Quando os alcançar, guarde-os cuidadosamente sobre o título, histórias de sucesso. E sempre que sentir sua confiança se esvaindo, pegue-os e desfrute da sensação de realização mais uma vez. Plano de ação. 1. Sente-se e escreva pelo menos 10 resultados que deseja alcançar durante a próxima semana. 2. Escreva seus resultados a cada 6 meses. Tenha pelo menos 2 em cada uma das categorias a seguir. Vida profissional, saúde pessoal, relacionamentos, dinheiro, autodesenvolvimento, vida espiritual. Relacione cada um os mais detalhadamente que desejar. Mantenha essa lista onde possa consultá-la. Ao fim de 6 meses, reveja e renove a lista para os próximos 6 meses, substituindo os resultados alcançados por novos. Escreva-os com cuidado ou os prepare em um processador de texto. Seu inconsciente não dará qualquer valor a metas mal redigidas em um pedaço de papel de embrulho. Portanto, escreva-os como se fossem muito importantes. E eles o são. Faça-os como se pudessem mudar sua vida. E mudarão. 3. Escreva três hugs. 4. Assista ao filme The Shawshank Redepention. A redenção de Shawshank. Mesmo que o tenha visto antes. Qual era o recurso-chave da personagem desempenhada por Tim Robbins quando estava na prisão? Procure ouvir os momentos em que você se deprecia, se vangloria de seus fracassos ou diz a outros que não pode fazer alguma coisa. Poderão acreditar. Você acredita? Durante o transcorrer de um dia, conte quantas vezes você ouve pessoas tentando convencê-lo de que são incapazes de alguma coisa. Você acredita nelas? Capítulo 3. A aprendizagem. A aprendizagem é geralmente definida como a aquisição de conhecimento, habilidades e capacidades através do estudo, da experiência ou ensino. Mas esse é o resultado. E o processo? Como aprendemos? A aprendizagem sempre envolve autodesenvolvimento. Aprenda a agir de forma diferente, pensar de forma diferente e nos sentirmos diferentes. A aprendizagem é natural. Aprendemos a todo momento. É parte da adaptação às circunstâncias mutantes. No entanto, nem sempre pensamos nisso como aprendizagem. Aprender não é a mesma coisa que ensinar e pode nada ter a ver com ensinar. Podemos aprender algumas coisas sendo ensinados diretamente e outras coisas no processo. Por exemplo, podem nos ensinar matérias diferentes na escola e durante o processo podemos vir a crer que não somos muito bons em aprender. Quando na verdade não somos muito bons em sermos ensinados. Muitas escolas não são bons lugares para aprender. A aprendizagem também não é a mesma coisa que educação. Educação descreve os resultados da aprendizagem e é frequentemente testada através de exames. A origem da palavra advém do latim educere. Significado, extrair, tirar. Educação diz respeito a professores retirando os recursos e capacidade dos alunos em linha com pressuposição na PNL de que todos já tem todos os recursos de que precisam ou podem adquiri-los. Essa pressuposição dá empowerment tanto ao professor quanto ao aluno. Bons professores criam bons alunos. Bons alunos criam bons professores. Não se pode ter um professor sem um aluno. O ensino não pode existir com atividade por si só. Não faz qualquer sentido dizer ensinei a matéria, mas os alunos não a aprenderam. Isso é o equivalente educacional à piada de médicos. A cirurgia foi um sucesso, mas o paciente morreu. O professor também é um aprendiz, embora vá aprender algo diferente daquilo aprendido pela pessoa a qual estiver ensinando. Com demasiada frequência, a educação é vista como o professor despejando conhecimento na vasilha vazia, o aluno. Isso não é educação, é injeção de conhecimento. Essa pressuposição deixa o professor literalmente esvaziado e o aluno se sentindo dependente e inchado de conhecimento. Exames podem criar bulimia educacional. Engula rapidamente antes e depois regurgite no momento certo para abrir espaço para o próximo porre. Níveis de aprendizagem A aprendizagem tradicional pode ser dividida em quatro estágios principais. Incompetência inconsciente Você não sabe e não sabe que não sabe. Pense em alguma atividade que você faz bem agora, tal como ler. Praticar algum esporte ou dirigir um automóvel. Houve um tempo em que você nada sabia a respeito. Sequer tinha consciência disso. Incompetência consciente Agora você treina a habilidade, mas não é muito bom nela. No entanto, aprende rápido nesse estágio, porque quanto menos você sabe, maior o espaço para melhoria. Você obtém resultados imediatos. Você obtém resultados imediatos. Competência consciente Nesse estágio você tem a habilidade, mas ainda não é consciente e habitual. Você precisa se concentrar. Essa é uma parte satisfatória do processo de aprendizagem. Mas a melhoria é mais difícil. Quanto melhor você for, maior o espaço necessário para alcançar um ganho perceptível. Competência inconsciente Agora, a sua habilidade é habitual e automática. Você não precisa pensar nela. Essa é a meta da aprendizagem. A de colocar o quanto for possível essa habilidade nos reinos de competência inconsciente. De forma que sua mente consciente esteja livre para fazer outra coisa. Como, por exemplo, conversar com os passageiros e ouvir música enquanto dirige um automóvel. Esse é o caminho normal da aprendizagem. Acho que há mais um passo. Maestria A maestria é mais do que competência inconsciente. Possui uma dimensão estética adicional. Não é só eficaz, mas lindo de se ver. Quando você alcança a maestria, não precisa mais tentar. Tudo acontece em um fluxo constante. Você adentra a um estado de fluxo. Tal estágio exige tempo e esforço para ser alcançado. Mas os resultados são mágicos. Você sabe que está vendo um mestre porque, embora não possa apreciar cada facete de sua habilidade, ele faz com que pareça fácil. A aprendizagem em qualquer nível demanda tempo. Leva cerca de mil horas para se alcançar competência consciente, em qualquer habilidade que vale a pena. Leva cerca de 5 mil horas para se chegar à competência inconsciente. E são necessárias cerca de 25 mil horas para se chegar à maestria. Existem dois atalhos. O primeiro é um bom ensino. Um bom professor manterá seu nível de motivação elevado. Dividirá o trabalho em partes gerenciáveis. Lhe proporcionará uma série constante de pequenos sucessos. O manterá em um bom estado emocional e satisfará sua curiosidade intelectual sobre a matéria. Também será bom na matéria ele próprio. E acelerará sua aprendizagem sendo um bom modelo. Não só lhe dará o conhecimento, mas também uma boa estratégia para assimilá-lo. O segundo atalho é a aprendizagem acelerada. Ela vai diretamente do primeiro estágio, em competência inconsciente, para o quarto estágio, competência inconsciente. Passando por cima dos estágios conscientes. A modelagem na PNL é um dos caminhos para a aprendizagem acelerada. A zona de aprendizagem. Quando você está aprendendo novas ideias ou comportamentos, cuidado com dois perigos. Um, você está totalmente atolado e não sabe o que fazer em seguida. Poderá sentir ansiedade ou impotência. Você está na zona de ansiedade, onde a dificuldade percebida da tarefa parece maior do que os recursos de que dispõe. Pare. Dê um passo mental para trás. Respire fundo e pense naquilo que você deseja fazer a seguir. De que recursos necessita? Mais informações? A quem perguntar? Um descanso completo? Uma cela acolchoada? Dois. Tudo parece ser fácil demais. E você pode fazê-lo com uma das mãos amarradas às costas. Você não está sendo suficientemente exigido. Pode se sentir entediado ou distante. Você está na zona do zangão. Os recursos de que dispõe parecem ser muito maiores do que as dificuldades da tarefa. Pare. Dê um passo mental para trás. Respire fundo. E então decida o que fazer. Talvez possa estabelecer resultados adicionais que exigirão mais de você. Talvez precise de um descanso. Ou talvez no final das contas, sequer precise aprender essa habilidade. A zona de aprendizagem é quando a dificuldade percebida se equipara aproximadamente aos recursos percebidos. A zona de ansiedade é quando a dificuldade percebida é muito maior do que os recursos percebidos. A zona de tédio ou do zangão é quando os recursos percebidos são muito maiores do que a dificuldade percebida. Quando você se sentir alerta e curioso, quando puder ficar na zona de aprendizagem e evitar a zona da ansiedade e a do zangão, então a aprendizagem será recompensadora e agradável. A coisa mais importante de ter consciência quando estiver aprendendo é do seu estado emocional. Aprendizagem simples e generativa. Aprendizagem simples. Há dois princípios de aprendizagem. O primeiro é a aprendizagem simples. Às vezes denominada aprendizagem de loop simples. Aqui há uma lacuna entre aquilo que se sabe e aquilo que deseja saber. E você empreende a ação para fechar essa lacuna. Os resultados são feedbacks que levam conhecimento ou habilidades aumentados. O feedback lhe permite saber se você está se aproximando de sua meta. Se suas ações o levarem para mais perto de sua meta, ou seja, de reduzir a lacuna, então você empreende mais dela. Se aumentarem a lacuna, você empreende menos dela. Pelo menos, essa é a teoria. É espantosa a frequência com a qual supomos que é necessário fazer mais da mesma coisa. Resolver o problema é fechar a lacuna. A aprendizagem simples e a solução de problemas ocorrem dentro de um limite de suposições e crenças sobre o que é possível e necessário. Por exemplo, um homem pode sofrer de dores de cabeça frequentes e ir ao médico. O médico prescreve analgésicos. O homem vai embora feliz e da próxima vez que tiver uma dor de cabeça, toma os analgésicos. Problema simples, solução simples. Um exemplo de negócios seria uma organização que deseja investir em uma fábrica mais moderna e rápida. Tenta uma série de possibilidades e decide pela mais eficaz em termos de custo. Seis meses depois, a fábrica está construída e funcionando a plena capacidade. Problema simples, solução simples. Aprendizagem simples, problema, uma diferença entre onde você está e onde você quer chegar. Decisão, ação, feedback, o resultado de sua ação. Aprendizagem generativa. O outro tipo de aprendizagem é aprendizagem generativa ou de loop duplo. A aprendizagem generativa traz nossas crenças e suposições sobre a questão do loop de feedback. O feedback de nossas ações nos leva a questionar nossas suposições. Nos exemplos anteriores, o homem poderia perguntar por que está tendo frequentes dores de cabeça. Poderia descobrir que precisa mudar seu estilo de vida ou sua dieta. Também poderia pensar em assumir responsabilidade pela sua própria saúde, em vez de procurar o médico para resolver todos seus problemas de saúde. A organização empresarial poderia perguntar se valeria a pena investir em novo equipamento para um produto que poderá estar ultrapassado dentro de um ano. Poderia perguntar se está no mercado certo e pensar em produtos alternativos, em vez de supor que pode continuar fazendo o que sempre fez. As perguntas básicas a serem feitas na aprendizagem de loop duplo são Quais as minhas suposições a esse respeito? De que outras maneiras eu poderia pensar nisso? Como minhas suposições podem estar contribuindo para o problema? Como essa situação tem persistido? Níveis neurológicos Outro modelo que também é útil ao se pensar em aprendizagem e mudança foi desenvolvido por Robert Dietz, com base no trabalho de Gregory Bedson. O modelo denomina-se níveis neurológicos e é útil sem ser consistente ou exaustivo, ou mesmo lógico. Tem sido amplamente adotado no pensamento da PNL. Os níveis são como segue. 1. Ambiente O onde e o quando. O ambiente é o lugar, o momento e as pessoas envolvidas. Você estabelece o limite do que incluir. Pode ter sucesso somente em circunstâncias específicas ou com pessoas em particular. Estar no lugar certo, no momento certo. 2. Comportamento O o que. Comportamento é o que fazemos. Em termos de PNL, inclui pensamentos além de ações. Às vezes, comportamento é difícil de mudar por estar estreitamente ligados a outros níveis. Você observa comportamento do lado de fora. 3. Capacidade O como. Capacidade é habilidade. Comportamento consistente, automático e habitual. Esse nível inclui tanto estratégias de pensamento quanto habilidades físicas. Capacidade em um nível organizacional se manifesta como processos e procedimentos empresariais. Capacidade somente é visível no comportamento resultante porque reside em você. 4. Crenças e valores O porquê. Crenças são os princípios que guiam ações. Não aquilo em que dizemos acreditar, mas aquilo sobre o qual agimos. Crenças dão significado ao que fazemos. Valores são porquê fazemos o que fazemos. São o que é importante para nós. Saúde, riqueza, felicidade e amor. Em algum nível organizacional, empresas têm crenças de negócios com base nas quais agem e valores que detêm. São partes da cultura das organizações. Crenças e valores direcionam nossas vidas, agindo tanto como permissões quanto como proibições de nossas ações. 5. Identidade O quem. Identidade é o seu senso de si mesmo. As crenças e os valores essenciais que definem você e sua missão de vida. Ela é constituída ao longo de toda a sua vida e é bastante resiliente. Nós nos expressamos através de nossos comportamentos, habilidades, crenças e valores. Mas somos mais do que todos ou do que qualquer um desses. Nossos negócios, a identidade organizacional é a cultura empresarial. Ela emerge da interação dos demais níveis. Seis, além da identidade, conexão. Esse é o reino da ética, da religião e da espiritualidade. Seu lugar no mundo. Para uma empresa significa visão e como a empresa se conecta à comunidade e a outras organizações. Níveis neurológicos não são uma hierarquia. Todos se conectam entre si e todos influenciam um aos outros. Níveis neurológicos são úteis para o estabelecimento de objetivos e resultados. Você pode especificar resultados por Tipo de ambiente que deseja Como deseja agir Habilidade que deseja Atitudes e crenças que deseja adotar Tipo de pessoa que deseja ser O próprio pensamento de resultados é uma habilidade ou capacidade Uma abordagem que você adota em todas as decisões que tomar Pensamento de resultados se alinha com suas crenças e valores Quando você vê o quão bem funciona e quando se torna um princípio importante em sua vida O pensamento de resultados alcança um nível de identidade quando você se torna o tipo de pessoa que anda em direção àquilo que deseja na vida Em vez de deixar isso ao acaso ou para que outros decidam A linguagem dos níveis neurológicos É possível saber em qual nível uma pessoa está pensando ouvindo as palavras que usa É possível, por exemplo, mapear todos os cinco níveis usando uma só sentença Eu não posso fazer isso aqui Quando o eu é enfatizado é uma declaração de crença Eu não posso fazer isso aqui Quando fazer é enfatizado é uma declaração de capacidade Eu não posso fazer isso aqui Quando isso é enfatizado é uma declaração de comportamento Eu não posso fazer isso aqui Quando aqui é enfatizado é uma declaração de ambiente Eu não posso fazer isso aqui Eis alguns exemplos de declarações que mostram claramente o nível que se refere Identidade Sou um bom gerente Crença Fazer o MBA me ajudou muito em minha carreira Capacidade Tenho excelentes habilidades em comunicação Comportamento Fui mal naquela avaliação Ambiente Trabalho bem com essa equipe Identidade Capacidade Sou basicamente uma pessoa saudável Crença A saúde física é importante para mim Capacidade Sou bom corredor Comportamento Corri uma milha em sete minutos Ambiente A nova academia é um grande lugar para exercícios Você também pode usar níveis neurológicos para explorar um problema Ou quando estiver confuso e incerto sobre o que fazer Uma vez que saiba em que nível está preso Saberá o tipo de recurso que precisa Ambiente Você precisa de mais informações sobre essa situação Comportamento Você tem informações suficientes mas não sabe exatamente o que fazer Capacidade Você sabe o que fazer mas duvida da sua capacidade para fazê-lo Crenças e valores Você sabe que tem capacidade mas não quer fazê-lo ou pensa que não é importante E identidade Você pensa que vale a pena fazê-lo Mas de alguma forma simplesmente não é você Confundir níveis neurológicos causa muitos problemas O problema mais importante é a confusão entre comportamento e identidade Crianças ouvem com frequência Você é mal Declaração de identidade Quando fazem algo errado O comportamento Consequentemente muitas pessoas acreditam que são o que fazem E se julgam de acordo Mas cada um de nós é uma pessoa capaz de fazer muitas coisas E nem todas serão aprovadas pelos outros Níveis neurológicos separam o ato da pessoa Você não é o seu comportamento Alinhamento de níveis neurológicos Esse é um exercício poderoso para construir seus recursos e sua congruência Utilizando os níveis neurológicos É melhor realizado com um guia que possa orientá-lo através do processo Você pode fazer isso mentalmente Porém é mais poderoso se o fizer fisicamente Comece ficando de pé em um lugar onde possa dar cinco passos para trás Pense em uma situação difícil em que você gostaria de ter mais escolhas Em que suspeita de que não está usando todos os seus recursos Em que você não seja totalmente você Você pode também utilizar esse exercício em uma situação na qual deseje certificar-se De que está utilizando todos os seus recursos Comece pelo ambiente onde você tipicamente experimenta o problema Por exemplo, o lar ou o escritório Descreva o seu entorno Onde está? Quem está à sua volta? O que você nota especialmente sobre o ambiente? Dê um passo para trás Agora você está no nível de comportamento O que está fazendo? Pense em seus movimentos Ações e pensamentos Como seu comportamento se encaixa no ambiente Dê mais um passo para trás Agora está no nível de capacidade Pense em suas habilidades Nessa situação você está apenas expressando uma fração delas Que habilidades você tem em vida? Quais as suas estratégias mentais? Qual é a qualidade de seu raciocínio? Que habilidades de comunicação relacionais você tem? Pense em suas habilidades de rapor Resultados e pensamento criativo Que qualidades tem que lhe servem bem? O que faz bem e em qualquer contexto? Dê mais um passo para trás Reflita sobre suas crenças e valores O que é importante para você? O que acha que vale a pena no que você faz? Que crenças potencializadoras você tem a seu próprio respeito? Que crenças potencializadoras você tem sobre os outros? Que princípios você toma como base de suas ações? Você não é o que faz Nem mesmo o que acredita Dê mais um passo para trás E pense a respeito de sua personalidade e identidades singulares Qual a sua missão na vida? Que tipo de pessoa você é? Obtenha um senso de si mesmo E daquilo que você quer realizar no mundo Expresse isso como uma metáfora Que símbolo ou ideia Vem à mente que parece expressar sua identidade como pessoa? Dê um último passo para trás Pense em como você está conectado a todos os outros seres vivos E tudo que acredita estar além de sua vida Muitas pessoas dominam isso de reino espiritual Você poderá ter crenças religiosas ou uma filosofia pessoal Tome o tempo que for necessário para obter um sentido do que isso significa para você No mínimo, isso diz respeito a como você, como pessoa singular, se conecta a outras Que metáfora melhor se expressaria a esse sentimento? Leve esse sentimento de conexão com você enquanto entra no seu nível de identidade Observe a diferença que isso faz Agora, pegue esse sentimento intensificado De quem você é e de quem você poderá ser Com a metáfora que o expressa E dê um passo à frente Para o nível de suas crenças e valores Mantenha essa fisiologia do nível de identidade Enquanto faz isso O que é importante agora? Em que acredita agora? O que quer que seja importante? Em que deseja acreditar? Quais crenças e valores expressam sua identidade? Pegue esse novo senso de suas crenças e valores E dê um passo para frente Para o nível de capacidades Mantendo a fisiologia anterior do nível de crenças e valores Como suas habilidades são transformadas e intensificadas com essa maior profundidade? Como pode usar suas habilidades da melhor maneira possível? Mantenha a fisiologia do nível de capacidade e dê um passo à frente para o nível de comportamento Como poderá agir para expressar o alinhamento que sente? Finalmente, dê um passo à frente para o seu real ambiente atual De que forma é diferente quando traz esses níveis de você mesmo para ele? Observe como se sente a respeito de onde está Com essas maiores profundidades e clareza de seus valores De seu propósito e senso de conexão Saiba que se você fosse trazer tudo isso para a situação do problema Ele mudaria Posições perceptuais Uma das primeiras coisas que aprendemos sobre o mundo É que nem todos compartilham do nosso ponto de vista Para compreender uma situação plenamente Você precisa adotar diferentes perspectivas Assim como ao examinar um objeto de ângulos diferente Para ver sua largura, altura e profundidade Um só ponto de vista oferece apenas uma única dimensão Uma única perspectiva Verdadeira daquele ângulo Mas um retrato incompleto do objeto inteiro Não existe uma perspectiva correta Seja qual for a situação Você constrói compreensão a partir de muitas perspectivas Todas são parcialmente verdadeiras E todas são limitadas A PNL oferece três dessas perspectivas Inicialmente propostas por John Grinder e Judith Delosier E desenvolvidas a partir do trabalho de Gregory Bedson A primeira posição É a sua própria realidade A sua própria visão de qualquer situação A maestria pessoal Vem de uma primeira posição forte Você precisa se conhecer E a seus valores Para ser um modelo eficaz E influenciar os outros através de exemplo A segunda posição É dar o salto criativo De sua imaginação Para compreender o mundo A partir da perspectiva de outra pessoa Pensar da forma pela qual ela pensa A segunda posição É a base da empatia e do rapor Dar-nos capacidade para apreciarmos os sentimentos de outros Há dois tipos de segunda posição Segunda posição emocional É compreender as emoções da outra pessoa Portanto, você não deseja feri-la Porque pode imaginar a sua dor Segunda posição intelectual É a capacidade de compreender Como outra pessoa pensa Os tipos de ideia que tem E o tipo de opinião e resultados que detém A terceira posição É um passo para fora da sua visão E da visão da outra pessoa Para uma perspectiva distanciada Ali, você pode ver o relacionamento Entre os dois pontos de vista A terceira posição é importante Quando você verifica a ecologia e seus resultados É preciso esquecer por um momento Que é o seu resultado que você o quer E olhar para ele de forma mais distanciada Todas as posições são úteis Muitas pessoas são bastante adeptas de uma posição Mas não são tão boas em adotar outra A melhor compreensão vem de todas as três Posições perceptuais Posições perceptuais são básicas na PNL Em qualquer situação, você precisa conhecer sua posição E compreender a de outras pessoas Sem necessariamente concordar com elas Então, é essencial poder dar um passo mental Para fora e avaliar o relacionamento A solução para um problema de relacionamento Deve envolver as perspectivas de ambas as pessoas A negociação é impossível Sem que se compreenda os pontos de vista conflitantes Quando se analisa um problema de negócios Veja a perspectiva dos diferentes interessados Clientes, gerentes sênior, gerentes de nível médio Parceiros estratégicos, fornecedores e concorrentes Exatamente quais as perspectivas que você adotará Dependerão do problema que está considerando Há dois principais padrões aplicáveis de posições perceptuais Um para relacionamentos, o meta-espelho E um para reuniões de negócios, o padrão de reuniões eficazes O meta-espelho O meta-espelho é um processo desenvolvido por Robert Dutes Para explorar um relacionamento com outra pessoa Você pode fazer isso sem se mover Mas funciona melhor se você se mover fisicamente Para um lugar diferente Para cada uma das diferentes posições Comece escolhendo o relacionamento que deseja explorar Pense nele primeiramente a partir do seu ponto de vista Primeira posição O que o torna difícil? O que está pensando e sentindo nesse relacionamento? Se você se sentir desafiado De que nível neurológico esse desafio parece vir? É sobre seu ambiente, onde você trabalha, os amigos que você tem, suas roupas, etc É sobre seu comportamento, aquilo que você faz Você sente suas habilidades, suas habilidades e valores estão sendo desafiados? Você se sente assediado no nível de identidade? A outra pessoa está dizendo uma coisa, mas transmitindo outra em sua linguagem corporal? Agora, deixe o seu ponto de vista e prepare-se para examinar a situação de um ponto de vista muito diferente Imagina a partir do ponto de vista da outra pessoa Segunda posição Quando tiver explorado isso, descarte essa segunda posição Uma vez que tenha obtido algumas intuições da terceira posição Volte a si mesmo no momento presente Agora, adote mais uma posição de fora Uma quarta posição Desse ponto de vista, pense a respeito de como sua terceira posição se relaciona com sua primeira posição Por exemplo Na terceira posição, você estava irritado consigo mesmo? Resignado com a situação? Desejava que sua primeira posição se firmasse mais? Sentia que sua primeira posição deveria ser menos afirmativa? Seja claro quanto a como sua terceira posição se relaciona a você na primeira posição Uma vez que esteja claro, volte para você no aqui e agora Agora, inverta suas reações de primeira e terceira posições Por exemplo Na primeira posição, poderá se sentir sobrepujado pela outra pessoa Na terceira posição, poderá estar zangado com o você que está sobrepujado Inverta a reação e adote a raiva na primeira posição Na primeira posição, fique com raiva da outra pessoa Como é isso? O que mudou? Como esse sentimento poderia ser um recurso aqui? Agora, visite a segunda posição De que forma o relacionamento é diferente Quando o você da primeira posição possui esse novo recurso? Termine na primeira posição, no aqui e agora O meta espelho funciona porque espelhamos nossos relacionamentos externos por dentro Nossa resposta a nossas próprias ações é frequentemente exatamente o recurso de que necessitamos no mundo exterior O padrão de reuniões eficazes Esse padrão utiliza posições perceptuais para preparar uma boa reunião Pode transformar reuniões difíceis em reuniões produtivas E fazer com que boas reuniões sejam ainda melhores Escolha uma reunião eminente na qual você deseje maior compreensão Não precisa ser uma que envolva conflito potencial ou antagonismo Posicione duas cadeiras para representar os lugares onde você e a outra pessoa estarão sentados Sente-se em uma cadeira Essa é a sua primeira posição A partir desse ponto de vista, pergunte a você mesmo Qual o resultado desejado para essa reunião? Poderá haver uma meta principal e algumas subsidiárias Ocasionalmente, essas poderão estar em conflito ou ser mutuamente exclusivas Como? Quero discutir o assunto plenamente e sair rapidamente Como saberá se alcançou essas metas? Em que estaria prestando atenção? Qual a atitude que pretende adotar para essa reunião? Como estruturará a reunião? Qual será a sua posição de apoio, se necessária? Por exemplo, uma resposta possível seria Quero obter concordância para a minha proposta e manter um bom relacionamento que tenho com a outra pessoa Saberei ter alcançado isso quando o contrato estiver assinado Quando ouvir as palavras de concordância e vir um sorriso no rosto da outra pessoa Serei amigável e light e começarei por resumir o que aconteceu no passado e fazendo minhas sugestões para o futuro Se isso não funcionar, concordarei em rever minha proposta e reapresentarei em outra ocasião Agora fique de pé Dê uma sacudida e mentalmente deixe-se ficar sentado na cadeira Sente-se na outra cadeira E pense em si mesmo como sendo a outra pessoa Você agora está na segunda posição Pergunte-se a mesma coisa que antes e responda da mesma maneira possível como uma outra pessoa É importante que, ao se referir a si mesmo na cadeira da primeira posição Você use o seu nome para estar claro quanto à separação Quando estiver respondido as mesmas perguntas da segunda posição Fique de pé Sacuda-se para descartar a outra pessoa E passe para uma terceira posição A poucos metros de distância Agora, olhando para as duas cadeiras Pense no que provavelmente acontecerá entre as duas pessoas imaginárias que estão sentadas ali Mantenha seu ponto de vista objetivo Utilize os nomes das pessoas envolvidas Como se relacionam Façam perguntas como Que conselhos daria ao você sentado na cadeira? Há mais alguma coisa que deseje dizer a si mesmo? Que conselhos daria a outra pessoa? Qual o resultado provável dessa reunião no momento? Ambas as pessoas obterão o que querem? Se não, o que teria que ser mudado? Agora, se livre da terceira posição e volte para a primeira À luz das informações coletadas das segundas e terceiras posições Reveja as perguntas originais Faça quaisquer mudanças necessárias para seu resultado Ou para o estilo que irá adotar Você pode verificar essas mudanças Voltando às segundas e terceiras posições novamente Plano de ação 1. Pense em sua experiência no exercício da reunião Qual das três posições foi a mais fácil de ser adotada? Se tiver preferência por uma posição Faça uma lista dos benefícios daquela posição Então, faça uma lista das desvantagens Por exemplo, se tiver uma primeira posição forte Você sabe o que quer Mas pode ser considerado prepotente Uma segunda posição forte Lhe dá grande empatia Mas pode levá-lo a negligenciar seus próprios interesses Uma terceira posição forte Lhe dará objetividade Mas você se arrisca a parecer distanciado Então, faça uma lista dos benefícios Que obteria ao desenvolver as outras duas posições Desenvolva as posições mais fracas Certifique-se de adotá-las Sempre que tiver uma decisão a tomar 2. O que você associa à palavra aprendizagem? Que tipo de sensação lhe dá? Qual a sua experiência de aprendizagem na escola? O que aprendeu em sua experiência de vida? 3. Quem foram seus melhores professores? O que os destacava? 4. Da próxima vez que um amigo lhe contar um problema Ouça além das palavras, nos níveis neurológicos De qual nível o problema parece estar vindo? 5. Assista ao filme Height Fidelity Mesmo que o já tenha visto Grande parte do filme é narrada na primeira posição Como pensa que o personagem de John Kruzak Parece do ponto de vista de suas namoradas 6. Olhe para a ilustração abaixo Temos uma escada com dois pontos pretos Em um dos degraus Um na vertical e um na horizontal Em que direção a escada vai? Você pode fazer com que invertam sua direção Olhando para a ilustração de modo diferente? Se estivesse subindo a escada Em qual ponto preto você chegaria primeiro? No da parte horizontal do degrau Ou no da parte vertical? No da parte vertical?